Estou de volta, galerinha da equipe Família Mob Reis Estou eu aqui Com um camaradorzinho a vácuo, né Dessa Neo Escuta, é 115 cilindrada Nosso irmão e amigo Anastasio Esse camaradorzinho, ela tá funcionando, galera Só vendo que Essas motos que são aprendidas de leilão Né, pelo Detran Elas Passam muito tempo no pátio Leva muito sol e chuva Aí muito tempo, às vezes, se desgasta Ela funciona bem e tudo Só que ela tá falhando um pouco, né Aí o dono dela Optou colocar outro carburadorzinho nela A gente vai fazer adaptação Que adaptação é essa, irmão Tonho Galera, a gente vai voltar colocando Um carburadorzinho da Yamaha também Certo? Porque essa aqui é também, ela é da Yamaha Essa Neo Scooter 4T A gente vai voltar fazendo a adaptação De um carburadorzinho aqui, zerado Da marca Audaxa Carburadorzinho zerado Da YBR Da YBR 2000, 2001, 2002 Ela também dá até na FEC Mas pra poder esse carburadorzinho ser colocado na FEC também Tem que Tem que fazer um esqueminha no coletor Vai dar certo, beleza? Só que eu já tô fazendo aqui um esqueminha nele, ó Já coloquei esse Esse mangotezinho aqui, ó Porque ali é mais apertado, lá, ó É, não É mais apertado a boca dele, ó Original, ó É, não Original Original entra bem direitinho Vendo, ó Certo? Aí eu vou tá fazendo essa adaptaçãozinha Colocando esse carburadorzinho da YBR nela Vou tá dando um talento A gente vai tá funcionando a máquina, né Adaptação do carburadorzinho da YBR 2000, 2001, 2002, 2003 Até 2004, 2005 ainda Ela saiu ainda com um carburador desse tipo Aí, ó Aí, galerinha, ó Carburadorzinho da YBR A gente vai Tentar funcionar ela agora Certo? Que ainda a gente vai tá Fazendo a adaptaçãozinha do cabo, né, ó Fazer a adaptação do cabo Do acelerador Já coloquei a mangueira De combustível aqui De gasolina A gente vai depois tá regulando A gente vai tentar funcionar ela aqui, certo? Vamos tentar funcionar aqui a máquina, né? De primeiro ela pegou, certo? Olha o cabo do acelerador de provisor, ó Fica a dica, galerinha Da equipe Família Mob Race Ó A gente vai tá Finalizando depois O importante é que o projeto Deu certo, hein? Show? Vamos olhar aqui Olha aí, galera Peço a vocês que vão estar assistindo Nossos conteúdos de dia, de tarde e noite Curte os nossos vídeos lá, ó Acione o like Para que, né? Curtir os nossos vídeos Compartilha Se inscreva no nosso canal Para que as notificações Né? E o sininho Acione o sininho Para que as notificações do YouTube Possa chegar até você Olha só A gente vai também tá Abrindo daqui a pouco Esse motor aqui Para ajeitar De uma cenzinha cilindrada É o mesmo sistema Da caixa de marcha De uma cinquentinha cilindrada Certo? Da Jet Da Shinerai Da Johnny Certo? Da Poenix Ela tá A segunda Ela tá pulando Ela tá pulando A segunda A gente vai tá ajeitando E depois a gente vai tá fazendo Um conteúdozinho dela aí Beleza? Peço a vocês Para curtir os nossos vídeos De dia, de tarde e noite Compartilha nossos vídeos Galera Aqui nós só somos Apenas entusiastas Aqui nós Aprende e mostra Ao vivo Mesmo no dia a dia Dentro da Alcina Beleza? E aqui também já tá O motozão também Do nosso irmão e amigo Anastácio Da equipe Família Mob Race A gente tá quase Finalizando de montar Eixozinho novo Beleza? Eixozinho do peão Tronquei o eixo Da marcha Tamo finalizando Beleza? Passar uma dica Muito especial Aqui pra vocês Que tem Moto 250 cilindrada Dois comandos Galera A 250 cilindrada A Zé A Zé A Zé Tem dificuldade De montar Esses motores Colocar no ponto Certo? Ela aqui Galera Ó Ela tem um Pontozinho aqui Ó Pontozinho de marcação Zimbia Aqui onde tá Meu dedo Ó Esse comando aqui Esse comando aqui É do lado Do escape Ó Que ele fica aqui Nessa posição Certo? Do lado do escape Só uma dica Muito especial Zinha aqui Bem ligeirinho Pra vocês Esse lado aqui Ó Que tem o nome In É X Ou seja O In Fica pro lado Do escape Do carburador Aqui ó Onde tá esse panozinho Aqui pra não entrar poeira Não tem como errar Botar errado Se botar errado Dá Da zebra Quando tiver no ponto Ó Tiver no ponto É nessa posição aqui ó Igual com o cabeçote Ó Ó O pistão em cima Certo? Que a corrente tá bem aqui Mas não tem errada não Beleza? Fica nessa posição aqui ó Beleza? E essa ponta aqui Do comando Certo? Do comando Fica pra esse lado de cá E a outra Pra esse outro lado de cá Ó Fica pra esse outro lado de cá Não tem como errar Ó Vendo? Beleza? Essa ponta pra cá E a ponta pra cá Não tem como você montar O comando errado Lá está os dois pontos Tá aqui um aqui Tá aqui outro ali E o Pichão tem que tá em cima Tá aqui ó A chaveta Essa dica aqui galera Fica pra Motor Tornado 250 Twist Certo? Motor que tem dois comandos E ela aqui tem quatro válvulas Vocês sabem E é só a dica Também Passando aí pra vocês Beleza? A gente vai tá finalizando Daqui a pouco Esse motor aqui Show? Comenta Compartilha Curte nossos vídeos Se inscreva Beleza? A paz de Cristo Jesus Pra todos